Tchá 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 t É o DJ TN Beat, vida Aí TN Beat Cê acha que cê é bom? A massa, ritmo dos fluxos Da uns dois tocar A massa, da uns dois pux Vai pro Tagostos Da uns dois pux Vai pra puta Agostas Então encosta, xereca e roça Então encosta, xereca e roça Da uns dois pux Vai pra puta Agostosa Oi vai pra puta Agostosa Vai pra puta Agostosa É o DJ TN-Beat, vida Aí TN-Beat Cê acha que cê é bom?